Música 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 Bem amigos Youtube Estamos de volta com Super Mario 3D World No mundo coroa Diria o mundo 12 Mas... Olha que bonitinho esse mundo Ba 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 Harmonioso Lembra realmente Super Mario Galaxy 2 Estamos aqui em frente a... Mystery House que temos que pegar 30 Estrelas E uma estampa também, olha lá É... Tem essa não Então vamos lá Vou com o Mario mesmo Por que não? Caralho, são 30 Meu irmão 5 fadinhas aí Ok Ok Matar os copas Isso é fácil Ok Vamos pra segunda Ah... Ok, balanços Opa, peraí, peraí, tem algo errado aqui Ah... Ok, próximo Que isso Pega a pedra E joga aqui Pega a pedra E joga aqui Pressiona o botão Pega a estrela E vaza Próximo Ah... Que isso Clou do fogo, ótimo Vamos, acenda 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 Bora Bora Partiu Próximo Ai meu Deus Que... Que... Que isso Ai meu Deus Uh... Oh... Foi atingido Mas peguei a estrela Foda-se Bora Próximo Ai meu Deus Que isso Ai meu Deus Ai... Cadê? Ai meu Deus Que isso Oh não Não Ah... Na sexta É, sexta fase Tem que ir tudo de novo Puta Que pariu, hein Toma Beleza Desce aqui Ai meu Deus Tem que ir tudo de novo Que coisa insana, mano Tem que ver se 30 desafios seguidos Não dá nem pra pular acho que você já venceu Ok, vou deixar esse aqui Esse outro aqui Pressione o botão Pega a estrela Vaza Sai da flor do fogo Vamos lá Acende Ai porra Não Ah não Que merda De novo Ok Ok Ok, mata esse cara Pronto Caralho, não acredito que vai ser assim Cara Surreal isso Que esse é o das pedras Joga pra lá Melhor Ih cara Ai Fui atingido Caralho Pelo menos eu to grande agora Mais confiante Toma Oh meu Deus Me atingi Um casco Caralho Brincadeira hein Voltei pra ficar pequeno de novo Já não to nada Não, não Sério Ah pra filho morrer Brincou hein Tá foda Esse cara aqui Ok Vamos Caralho Que fase do caralho Ai meu Deus Vamos correr Agora estamos grandes Ninguém nos segura Bora Olha a pedra aí Por cima dela Isso Bora, 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 bora Ae Acabou o papo É o próximo mesmo? Nada Falou do fogo Bora, 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 bora Ae Entrando aqui Oh meu Deus Ou Ou Vamos Porra Mas valeu a pena Próximo Ah meu Deus Das caixas Então deve estar por aqui Achei Então é aqui que tá Ok Ok, se matar a Goomba Ok, isso é fácil Da estrela Próximo Vambora Recuperei o ritmo Ah Não? Ah não, tem aqueles inimigos atrapalhando Ah, tudo bem Ah, tudo bem Bom, vem aí Eu me lembro desse Ai Vamos 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 Caraca, consegui Vambora Que isso? Ah não, lembrei, lembrei, lembrei Isso eu lembro também Bora Bora Pega É aqui Ok Já pegamos 10 Abriu o sapato Não Pega o sapato Pega Vai Rapaz É, já era Vai, 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 vai Bora, bora Vai, passa por cima desses caras Ah Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah Puto Caramba Ai, meu deus Odito cujo Eu dou sapatinho Vamos passando por aqui Esse aqui fica no meio, né? Vai dar Puta Ae Só, larga essa porra Como não larga isso? Que isso? Copa de gato? Ah Então, fui pro lado errado Bora, 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 bora Dá tempo Virando gato Vai, 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 vai Pega essa porra Ah, tá aqui, do meu lado Não quero jogar isso de novo não, hein? Meu deus Sobe, 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 sobe Oi, meu deus Oi, consegui Próximo Que isso? Ai Ai, meu deus Consegui Ai, 14 Vamos pro próximo O que é isso aqui? Hum Isso aqui é... Tranquilinho até O que eu já joguei? Joguei ainda hoje, pra falar a verdade Ou não? Esqueci Já pegamos a metade O que que é isso? Subir aqui? Não O que que eu tenho que fazer aqui? Uaaaaaah Ok Perdi Puta que pariu Não vai ter copa Puta que pariu Pedros espinhosos Vambora Ai meu deus, ai meu deus PEDRAS Pedras rolantes Vambora Ae Vambora Acendendo as luzes Já falou do fogo Porra Porra Caraca, é o que agora mesmo? Caça ao fantasma Fica aqui Opa Isso aqui é tranquilo até Já peguei o jeito Caixa surpresa Que não é mais surpresa Ok Caça ao goombas Pular nesses pequenos... Puta Não acredito que você fez isso Jogando beisebol Vai Vou até entrar aqui O que? Mola, mola Ai meu deus, ai Tá difícil hoje Ai Ae Chão invisível Agora Agora é do... É o que? Patinação no gelo, hein? Nossa porra não tá centralizada direito Aí não dá pra pegar mais fácil, né? Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus Ai, no último segundo Sempre no último segundo Virando gato Que porra é essa de luz Ô luz, caralho Que porra de luz é essa Que agora mesmo? Ah Sobe, sobe Bora Vamos continuar Aê Caralho Subida colorida Ai Mais um Sobe, sobe caindo Ai meu Deus Bora, 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 bora Qual o próximo? Ai, pretos rolantes Pra subir nessa parede? Ai, pra subir Vai, sobe essa porra Ai, des, des Que isso? Coelhinho, filho da puta Vai, 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 vai Pega, pega Me enganou, filho da puta Vai, vai Não Caralho Não vai ter copa Não vai ter copa Vai Porra, até os fáceis estão se tornando difíceis Tão nervoso que eu tô já Ai, meu Deus Vai ser foda Não vai ter copa Ó, meu filho da puta Atrasou meu lado aqui Pêndulos com espinhos Vamo lá Pedras rolantes Aqui, beleza Não consigo mais falar jogando Acendendo as luzes Vou pegar a florzinha aqui Acender essa aqui Que é mais difícil Aparentemente, claro, né? Aê Aê Bonito Vai agora Casa Fantasma Não aguento mais essa música Puta Que pariu Caixa surpresa Caça aos bumbas Aos bumbas Não é bumbas Caralho Porra Morre Porra Cara imortal, caralho Jogando beisebol Vamo lá Mola, mola Aê Descendo aqui Que agora Chão invisível Vambora Patinação no gelo Vamo, 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 vamo Filho da puta Vamo mudar você tomando o cu Sabia? Ele me pendiu Vamo lá Não vai ter copa Mata esse cara aí Aê Pêndulos com espinhos Também não aguento ficar repetindo Os nomes dos minigames que eu criei Mas beleza Pé dos volantes Ok, joga o outro Não pode matar o amiguinho Bora Acendendo as luzes Ok Funcionou Não importa Bora É o que agora? Casa fantasma Esse é o quinto minigame, né? Acho eu Não sei Não acusa ali, né? Caralho Porra chata Caixa surpresa Bora Essa é a mais fácil que tem, né? Sabendo já o que tem pela frente Caça as goombas Mata esse filho da puta Mata esse filho da puta também Mata logo, mata logo Beleza Jogando baseball Ok Vou até entrar logo Mola, mola Ha Agora É o que mesmo? É o chão invisível, né? Chão invisível Isso aí Beleza Beleza Tranquilo Isso aí Patinação no gelo Esse é foda Bora Virando gato Já era melhor ter uma roupa de gato, né? Mas beleza Sobe, sobe Vambora Isso é fácil Acho que esse aí deve servir pra descanso, né? Tipo Tá Já tá difícil pra caralho, já Isso é o que? Subida colorida E eu morri Beleza Agora é o que? Coelho filho da puta Pega esse filho da puta Pega, pega, pega Pega Ah Pegar fogo Agora é o que? Baseball e botão Eu chamo assim Ah Então Rola rola de novo? Não teve rola rola Ah Então Deixa eu me organizar aqui um pouco Ai Meu Deus Ok Já entendi Temos 19 Bullies Filha da puta Sério que tem isso? Não, não, não Você vai cair Não, não Vai se fuder Vai se fuder Eu quero cair Eu ia morrer pra poder Pegar roupa de gato Adiantada Mas Não rolou Nem isso Nem isso aconteceu Não vai ter copa Bora Fácil Espinhos e pêndulos Ou pêndulos e espinhos Ah Que seja Ah Ok Pedras rolantes Cara Eu já tô há 30 minutos Jogando isso Incrível Bora Próximo Acendendo as luzes Esqueci de vestir a flor do fogo Mas Ó Deixa Posso terminar esse minigame Da mesma forma Vai, tá vendo? Agora é o que mesmo? Casa fantasma Vamo lá Ok Ô Cuidado com esse fantasminho aqui Vamos pra cá O que agora? Caixa surpresa Não é tão surpresa assim Caça os goombas Ok Toma Perdeu Pronto Jogando baseball Vai Vamo lá Mola 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 Descendo Chão invisível Que não é tão invisível assim Vamos Patinação do gelo do caralho Vamo lá É fácil É fácil Ok Virando gato Agora virando gato Vamo lá Ah não Ah não 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 Bora De novo Não vai ter Copa Se fuder Essa merda Próximo Pedro Spins É Das rolante Pegar Essa aqui Vai me ajudar Ok Vamos Beleza Próximo Acendendo as luzes Nossa merda aqui Pegar a flor do fogo reserva Caso precise Casa dos fantasmas Ops Quase hein Peguei Nossa Peguei rápido Dessa vez Caixa surpresa Que não é mais surpresa Caça os bumbas Pronto Jogando baseball Hum hum Mola 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 Puta Me pegou Vambora Chão invisível Não é tão invisível Assim Peguei Patina só Do gelo Do caralho Vambora Virando gato Não agarra a parede Não agarra essa merda Quer dizer Não agarra a parede azul Bora Sobe Sobe Esperanças Agora Essa vai Vambora 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 que vai Vai agora Subida Colorida Vai Pega ali Não precisa ir tanto pro lado Assim não Subindo e caindo Bora Se cair Fudeu Ae Agora é Subindo e rodando Até rodando aqui Pra me aquecer Caralho Pega essa merda Vai Ah Ah não Coelho fez da puta Peguei rápido Pera Não Para Porra Fica paradinha Ae Ae Flou do fogo Pra guardar Roupa de gato É bom pros bullies Também Baseball e botão Ih rapaz Pega o bala É Rolando Rola rola Ou roda roda Sei lá Bom Mas a flor do fogo Foi bem útil Nessa Entrando Bullies Filha da puta A flor do fogo Foi mais útil Aqui também Ae Agora tem o 20 Agora eu tô Progredindo Que que é isso Esmagando a porra Caralho Será que vai dar Ae Consegui Beleza Próximo Morrendo pra caralho Ae Pulando na natureza E eu me fudir Será que tem mais uma chance Oh 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 Vai Pega 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 Consegui Funcionou Funcionou Virar gato Pra não morrer Que 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 é Que que é agora Que que é isso Ai meu Deus Esse não Esse é foda Vai 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 Caralho Porra Que que aconteceu ali Porra Que que é isso agora Matando Ah não É pra comer Esse filho da puta Tem que matar Isso também né Caralho Porra Que que é isso Correndo pra caralho Em círculos Depo Ai pega Ai Ah Que que é agora Meu Deus Pega Funcionou Faltam 3 Ah nem sei nomear Essas porra Foda-se Caralho Ai Caralho Faltam 2 Para Bumbum Ah não creio Cara Ah pera Já morreu Ah Tá ótimo Último agora hein Que será hein Correndo pra caralho Na ostentação Agora foi Uh Yes Finalmente Cara Puta Que Pariu Caralho Essa foi Foda Essa foi a fase Mais foda Que eu joguei Até agora Caralho Meu irmão 377 estrelas Isso quer dizer que Bom Com 3 estrelas lá Naquela última fase São 380 estrelas No total né Caralho Cara Quantos minutos Jogando Essa fase 40 minutos Mais de 40 minutos Jogando A última Mystery House Do jogo E ficou sobrando E ficou sobrando A última fase Champions Road A estrada dos campeões Né Bonito Nome legal Só que vai ficar Né Pra amanhã Pois é Esse vídeo Esse vídeo Já que é o último vídeo Do jogo Né Última fase Do jogo Né Tem cara De ser Difícil pra caralho Também Vai contar Vai ser Especial O negócio Entendeu O negócio Vai ser Vai ser Pra fechar Com chave de ouro Que nem esse mundo Que tá dourado Entendeu Vai ser assim Então fiquem avisados Que Pô O bagulho vai ser bom Se não sair amanhã Vai sair alguma hora E bom Mas vai ser muito bom Vocês não perdem Pra esperar E é isso Falou Valeu E tchau Fui